Gente, hoje é dia de dicas aqui na Casa Prime Móveis pra deixar a sua sala muito mais dinâmica, né Silvia? Isso mesmo, Érica. A gente buscou agora, chegando da Bimad, já os lançamentos, então, vários conceitos que muitas pessoas às vezes têm dúvidas, do clássico com o moderno, o que usar, o que não usar, né? Então, nesse ambiente aqui a gente tem peças bem clássicas, aqui é uma releitura do nosso sofá Chesterfield, né? Que hoje aqui ele tá mais leve, não tem o botonê, a mistura de tecidos, né? O puff com pele, que tá bem usado agora, principalmente entrando no inverno, a gente gosta mais dessas peças assim, que dão mais aconchego, né? E aqui também você pode, às vezes, no hotel, você tem um espaço maior, no hall de entrada, uma sala mais... Uma sala íntima até, num quarto, se você tem um quarto grande, você quer fazer uma sala íntima. Esse é um ambiente que ele casa tanto pra uma sala mais de visita, assim, de entrada, como até de uma sala íntima também, né? Agora a gente vai falar de uma segunda opção, já com sofá mais amplo, né? Pra quem tem um super home em casa, né? Pra assistir aquele filme, né? Isso, Erika. Então, nessa opção aí, colocamos um sofá ultra moderno, que tem esse apoio de lateral, que é essa mesinha de lateral, que vem integrada com o sofá também, que pode ser tanto na cor do estofado, quanto no tom de madeira, né? Com poltronas ali, tá bem diferente, você viu que a poltrona... O sofá tem aquela pegada bem reta, bem slim, e a poltrona já tem uma pegada um pouco mais delicada, com as fitas ali no linho também, né? Ali a gente tem um tapete turco também, que é mega novidade aqui na loja. Acabou de chegar essa semana, a gente tá com a coleção toda nova de tapetes, né? Tapetes em couro também recebemos vários. Então, temos muitas opções em tapetes e móveis, assim, tudo super lançamento. Legal. Pra gente fechar, tem uma sala super moderna, com um sofá de linho, aí fazendo a composição da poltrona com o puff, com o mesmo tecido. Mas ficou super bacana, porque ela deu um ar diferente, né? Isso, aqui nessa situação, então, nós resolvemos usar o mesmo tecido em tudo. Mas é o estofado, as poltronas e o puff. Até mesmo pra alguém que queira fazer uma recepção de escritório, uma sala um pouco mais formal, assim, cabe super, super legal. Adorei a proposta, e sem contar que tá com desconto, né? Loja toda, com precinha especial. Isso, Érica. Continuamos com a nossa promoção, descontos de 30% a 50% de desconto. E ainda estamos fazendo na parcela, tá? Tudo em até 10 vezes. Hora de aproveitar, né, Silvia? Hora de aproveitar. Então, a gente faz o convite, né, pra você que tá pensando aí, dar um ar diferente pra sua sala. Tem que ser aqui na Casa Praia Móveis, que fica bem fácil o endereço, na Avenida Brasil, próximo ao McDonald's. Então, vem pra cá. We got this. 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 We got this.